Olá, a presidenta está em Havana, essa é a primeira visita oficial de Dilma Rousseff como chefe de estado a Cuba. Na agenda de trabalho, o compromisso em ampliar a relação comercial entre os dois países. A presidenta Dilma Rousseff chegou à capital cubana na noite desta segunda-feira. Foi recebida no aeroporto internacional José Martí pelo chanceler cubano Bruno Rodrigues. Do aeroporto, a presidenta seguiu para o hotel. Na comitiva, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que pretende intensificar a cooperação em pesquisas, desenvolvimento de medicamentos e transferência tecnológica. Hoje, a presidenta tem a agenda cheia em Cuba e o primeiro compromisso foi uma homenagem a José Martí. Ao fim da cerimônia, a presidenta Dilma Rousseff conversou com os jornalistas, como conta o enviado especial da TV NBR a Cuba, o repórter Paulo La Sálvia. A presidenta Dilma Rousseff acabou de conversar com a imprensa aqui em Cuba e defendeu uma parceria estratégica com o país caribenho para o desenvolvimento econômico. Lembrou que o Brasil financia de forma rotativa 400 milhões de dólares para Cuba comprar alimentos e ainda está investindo 700 milhões de dólares na modernização e ampliação do porto de Mariel, que fica localizado a 50 quilômetros aqui de Havana e, quando estiver em operação em 2014, vai armazenar e distribuir petróleo para toda a América Latina, além de movimentar um milhão de contêineres. A presidenta Dilma Rousseff também defendeu que a questão dos direitos humanos deve ser discutida em termos globais, não especificamente aqui em Cuba. E também disse que o embargo econômico imposto pelos Estados Unidos desde 1962 é injusto. A presidenta Dilma Rousseff disse ainda que o Brasil defende uma parceria estratégica com toda a América Latina e vê aqui em Cuba um país que pode receber auxílio e recursos do Brasil. De Havana, Cuba, Paulo La Sálvia para a TVNBR. Bom, acompanhe agora então essa conversa que a presidenta Dilma Rousseff teve com a imprensa ainda na rua, logo após a cerimônia José Martim. Entre os assuntos direitos humanos, o embargo dos Estados Unidos a Cuba há mais de 40 anos. O mundo precisa se comprometer em geral e não é possível fazer da política de direitos humanos só uma arma de combate político ideológico. O mundo precisa de se convencer de que é algo que todos os países do mundo têm de se responsabilizar, inclusive o nosso. Quem atira a primeira pedra tem telhado de vidro. Nós, no Brasil, temos os nossos. Então, eu concordo em falar de direitos humanos dentro de uma perspectiva multilateral. Acho que esse é um compromisso de todos os povos civilizados. Há, necessariamente, muitos aspectos a ser considerados. Agora, de fato, é algo que nós temos de melhorar no mundo de uma maneira geral. Nós não podemos achar que direitos humanos é uma pedra que você joga só de um lado para o outro. Ela serve para nós também. Presidenta, o Brasil deu seu visto para a blogueira. Agora, os demais passos não é da competência do governo brasileiro. Calma, calma, calma. Como o Brasil pode ajudar a Cuba? Vamos discutir como o Brasil pode ajudar a Cuba. A grande ajuda que o Brasil vai dar a Cuba é contribuir para que esse processo, que é um processo que eu não considero que leve à grande coisa, leva mais à pobreza e ao problema sério para as populações que sofrem a questão do bloqueio, a questão do embargo, a questão do impedimento do comércio. Eu sou a favor e o Brasil é a favor. E, por isso, eu acho que é um compromisso de todos nós, brasileiros, que somos um povo pacífico. Eu acredito que o grande compromisso, a grande contribuição que nós podemos dar aqui em Cuba é ajudar a desenvolver todo o processo econômico. Primeiro, o Brasil hoje participa aqui em Cuba de várias iniciativas que eu considero importantes. A primeira, que é uma política de alimentos. É impossível se considerar que é correta o bloqueio de alimentos para o povo. Então, nós participamos aqui financiando, através de um crédito rotativo, 400 milhões de dólares de compra de alimentos no Brasil. Financiamos também, aprovamos esse financiamento, através do programa Mais Alimentos, que aí é de equipamentos, máquinas, pequenos tratores, coletadeiras, para estimular aqui a própria produção de alimento, aqui em Cuba, através de 200 milhões de créditos, sendo que 70 milhões a Camex aprovou recentemente. E acho que também com uma grande contribuição na construção do Porto de Mariel, que não é só um porto. O Porto de Mariel, ele é, de fato, um sistema logístico de exportação de bens produzidos aqui em Cuba. No valor de, o Porto de Mariel, no total, tem um pouco mais de 900 milhões de dólares, dos quais nós contribuímos com algo como 640 e poucos milhões de dólares também. Por que que nós achamos importante participar do Porto de Mariel? Porque nós achamos que é fundamental que se crie aqui condições de sustentabilidade para o desenvolvimento do povo cubano. E nós participamos, não só construindo o Porto, mas também trazendo para cá uma cooperação que eu considero estratégica para o Brasil e para Cuba. É o tipo da cooperação em que todo mundo ganha. Quem ganha? Ganha o Brasil por fazer uma cooperação com um país e um povo e toda uma estrutura institucional que é visivelmente competente, capaz, na área de biotecnologia, na área das ciências médicas e com uma grande competência para todas as questões ligadas à biotecnologia. Então, o Brasil ganha com isso. Ganha Cuba também porque é uma parceria em que o Brasil entra também com os seus conhecimentos nesta área, as suas empresas privadas, que também implicam numa capacidade tecnológica do nosso país. E nós queremos uma parceria estratégica e duradoura. Nós estamos fazendo aqui uma parceria através desses projetos, que eu acredito que vai levar para o Brasil e para Cuba um processo de desenvolvimento. Então, acredito que é isso que nós estamos fazendo aqui no Brasil, em Cuba. O Brasil está fazendo aqui em Cuba. É esta contribuição. É a integração, presidente? Não foram social e agora vem a Cuba. São gestos políticos, mas é a esquerda. Por que a senhora fez isso? Olha, eu acho o seguinte, eu acho interessante a forma como a mídia analisa meus atos. Você pode te dizer uma coisa? Eu fico estarrecida com esse tipo de pergunta. Estarrecida. Porque significa que o ano passado eu fui à União Europeia, recebi os Estados Unidos. Depois, aonde mais que eu fui? Bom, eu andei para Daná. Fui no G20, fui para a Argentina. E como é que a gente interpretaria o ano passado? O Brasil faz política internacional com todos os países. Nós somos um povo absolutamente pacífico. Acreditamos no diálogo e achamos que é fundamental também dialogar com os movimentos sociais. Não acredito nem para nós internamente que as práticas violentas de tratamento dos movimentos sociais se justificam. Nem tampouco nós acreditamos que a guerra e o conflito e o confronto levem a grandes resultados. Nós temos uma política claramente de conversa com todo mundo sem nenhum preconceito de nenhuma ordem. Agora, somos contra a violência. E isso tem sido a característica, e eu acho que não é só, viu, não é só do meu governo. Não é só do governo do presidente Lula. Acho que é uma certa característica do Brasil ter 140 anos. Nós temos que ter orgulho disso, de paz com todos os nossos vizinhos no mundo, com conflitos regionais sistemáticos. Então, eu tenho imenso orgulho, primeiro, de estar aqui em Cuba, segundo, de ter ido no Fórum Social Mundial, terceiro, de ter ido no G20 no ano passado, de ter conversado com o presidente dos Estados Unidos, com o presidente Rujintal, com o presidente Medvedev, com o presidente Singh, ter ido na África do Sul e conversado com todos os líderes. É minha obrigação, como presidente, estabelecer uma posição do Brasil que, além de manifestar o crescente poder econômico que o Brasil tem tido e reconhecido internacionalmente, também mostra essa disposição do Brasil de diálogo, de parcerias construtivas e de parcerias pacíficas. Aqui em Cuba, nós queremos uma grande parceria com o governo cubano e o povo cubano no sentido de auxiliar todos os processos de desenvolvimento e de garantir uma condição de desenvolvimento e de vida melhor. Esta é uma região na qual nós estamos presentes. Nós atuamos na América Latina toda, no Caribe e na América Central. É a nossa região aqui, inclusive, nós temos mais obrigação do que nas outras regiões. É aqui na África. Eu acho que o Brasil tem obrigação de ter uma política decente de cooperação econômica. Não uma política que só olhe seu interesse, mas seja capaz de construir com seu interesse o interesse do outro povo. Eu acho que essa é a novidade da nossa presença internacional. A CELAC foi uma reunião, aliás, muito bem lembrado. Uma outra reunião interessante foi a da CELAC. Foi toda essa América que é, a partir do México até a Patagônia Argentina, estava todos os presidentes, primeiros ministros ou altos representantes. Nessa reunião, que eu acho que foi no final do ano, muitas vezes a imprensa não deu assim tanta importância, mas para mim foi uma das reuniões mais importantes feitas aqui na região naquele período. Conheça agora um pouco da história e da situação atual de Cuba. A Cuba dos charutos, do rum, da salsa. A Cuba de Fidel, o país que se transforma. Ao mesmo tempo convive com o novo celular e desfila sobre quatro rodas no glamour do passado, um charme à parte. A Cuba de quase 12 milhões de habitantes e economia que se abre para o mundo com o comando político do governo. A Cuba que se moderniza, sem perder os princípios da revolução. Um povo alegre e um turismo que atrai pessoas do mundo inteiro e ajudam esta ilha do Caribe a movimentar mais de 114 bilhões de dólares por ano. E entre os parceiros que também alimentam este dinamismo econômico está o Brasil. O governo brasileiro auxilia a Cuba na modernização e ampliação do Porto de Mariel, localizado a 50 quilômetros a oeste aqui de Havana, com 450 milhões de dólares em investimentos. Quando estiver totalmente finalizado em operação, daqui a 10 anos, o Porto de Mariel vai armazenar e distribuir petróleo para toda a América Latina. É por isso que o governo cubano de Raul Castro considera a obra estratégica. O Brasil ainda é o segundo maior parceiro comercial de Cuba na América Latina, só ficando atrás da Venezuela. O comércio entre os dois países no ano passado movimentou, segundo o governo brasileiro, 642 milhões de dólares, com saldo positivo de mais de 80% para a economia brasileira. E é nesta nova realidade que Cuba recebe a primeira visita de Dilma Rousseff como presidenta do Brasil. Lembrando então que podemos voltar a qualquer momento com mais informações sobre a visita oficial da presidenta Dilma Rousseff e a Cuba. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!